meu povo. Gente, eu tento postar vídeos aqui, né? Tentando trazer alguma notícia pra vocês, mas assim, eu confesso pra vocês que eu já tô rendido, né? Não fico mais com aquela ânsia, com aquela expectativa de que alguma coisa irá melhorar. Eu acho bem melhor você se render entendendo a situação, né? Você entende o que está acontecendo, o que está acontecendo não, o que já aconteceu, já aconteceu, gente. Não vai acontecer nada, não tem nada pra acontecer, já aconteceu. O povo fez a sua escolha e o povo vai pagar pela sua escolha, né? E vai incluir, e nessa escolha desse povo ingrato, né? Esse povo ingrato, essa escolha ele vai incluir a gente, né? Que não quis escolher isso. Não quis, não que nós não queríamos que estivesse acontecendo isso, né? Que a gente não pode nem falar o que está acontecendo, né? E se você fala, todo mundo sabe, né? Mas você não pode pronunciar o que acontece no Brasil, o que o Brasil se tornou. Então, eu não tenho, sinceramente, não tenho esperança nenhuma. Eu estou rendido a CPMI. Eu já sabia que seria assim, né? Quando eu vi que o governo tomou conta, tomou posse de tudo, eu sabia que ela iria ser dessa forma. É completamente diferente do que aconteceu lá, quando teve esse negócio do correio aí, como o Nicolas falou. Os tempos são diferentes, o domínio, né? Do governo é 100%. Quando os caras conseguem dominar 100%, não tem pra onde você correr. Onde você correr, a porta está fechada. Eles brincam ainda, né? Eles fingem, abrem as portas e te deixam tentar correr. Na hora que você corre, a porta bate na sua cara. A dor, um segundo de você chegar na porta, né? A um passo, ela bate na sua cara e você está cansado. Aí você corre, vê outra luz lá no final, vai lá, é outra porta. Na hora que você está, a um passo de chegar, ela fecha na sua cara como sinal de deboche, como sinal de que eles estão com poder e que você pode correr pra onde você tentar, pra onde você quiser. E a piedade que eles têm é zero, né? Não tem piedade. E o pessoal do L acha que vai ter piedade deles, mas não. A hora deles também vai chegar. Só que a consciência deles vai pesar, né? Eles vão ter o peso da consciência porque eles contribuíram pra que isso acontecesse. No momento, não está ainda neles, né? Tem seis meses, gente, né? Há seis meses ainda só. Mas vai chegar a hora em que todos, todos... É inevitável, gente. Aconteceu na Venezuela, aconteceu na Argentina. É a mesma coisa, as mesmas promessas, né? Democracia e picanha e cerveja. O povo é tão... O brasileiro é tão idiota, bicho. Acredita, tá? Acredita na coisa dada de graça, a coisa fácil. Não tem nada fácil, gente. Não tem. O pessoal acha que o patrão lá, a vida dele é maravilhosa, fácil, né? Eles não entendem que o patrão tem que correr atrás de alguma coisa. Ele tem que se virar, né? Pra conseguir, no final do mês, pagar o salário dos funcionários, pagar imposto, né? Que o Brasil se resume a imposto. Eles não entendem que o cara lutou pra chegar na posição que ele tá. Ah, só acha que o cara é um explorador. Ah, o patrão é explorador. É engraçado que continua trabalhando no lugar que ele é explorado, né? O que vocês acham que ele vai... Qual o governo que eles vão querer? O governo que explora eles? Lógico. O governo que dá liberdade. Eles querem o governo que explora. Então, toma, né? Receba.